Senhora das Graças Senhora das Graças Senhora das Graças Senhora das Graças Senhora Rainha Ampara teu povo que contigo caminha Mandai tuas graças, enviai tua luz Mostrai o caminho que nos leva Jesus Fazer chover Benção sobre nós Rogai por nós E recorremos a vós Fazer chover Benção sobre nós Olhai por nós E recorremos a vós Senhora das Graças Senhora das Graças Na tua bondade Ouvi os aflitos Na necessidade Concede milagres Enxugai o seu pranto Do mal faz escudo Envolvendo em teu manto Fazer chover Benção sobre nós Rogai por nós Rogai por nós E recorremos a vós E recorremos a vós Senhora das Graças Em teu coração Sua comunidade Te faz oração Jamais junto ao Filho Por vossa igreja O amor de Deus Pai Amém Assim seja Fazer chover Fazer chover Benção sobre nós Benção sobre nós Bênção sobre nós Rogai por nós Rogai por nós E recorremos a vós Fazem chover, pensam sobre nós Rogai por nós, que recorremos a vós Rogai por nós